O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 418, cura do discípulo José ferido na cabeça e conduzido à casa de Salomão. Valtorta descreve visão do dia 13 de abril de 1946. No velarejo de Salomão, Jesus chega na noite alta. A lua, pela posição em que se encontra, faz-nos pensar que já sejam duas da madrugada. Uma bela lua, já um pouco minguante, que brilha no meio de um céu sereno, espalhando a paz sobre a terra. Paz e abundantes orvalhadas, as fortes orvalhadas das regiões quentes, muito boas para as plantas, depois do ardor diurno do sol. Os peregrinos devem ter acompanhado o leito do rio, que nas margens está seco, e o rio está restrito ao fundo do leito, devido à estiagem do verão. E estão saindo do meio dos caniços para o bosque, que limita as duas margens, e as sustenta junto com a rede de raízes plantadas no terreno perto da água. — Permaneçamos aqui à espera do amanhecer — disse Jesus. — Mestre, estou todo dolorido — diz Mateus. — Estou com medo de estar com febre durante o verão ou rios, o rio é doentido ou sabes — insiste Filipe. — Pior teria sido, porém, se da margem do rio tivéssemos subido de novo para os montes da Judéia. Isso também se sabe. — Diz Elotes com dó de Jesus, ao qual todos estão dizendo seus pequenos medos e lamentações, e de que nenhum deles está compreendendo qual é o seu estado de espírito. — Deixa que o façam, Simão. Eles têm razão, mas daqui a pouco iremos descansar. Eu vos peço que andemos ainda um pouco de caminho e um pouco de espera aqui. Vede como a lua vai perfazendo seu percurso rumo ao ocidente. Por que despertar aquele velho e talvez José ainda esteja doente? Se daqui a pouco será dia... — É que aqui o terreno está mole por causa da orvalhata. Não se sabe onde ficar. — Esmuga, escariotes. — Estás com medo de estragar as tuas vestes? Mas esta se depois destas marchas, como os galeotes pelo meio da poeira das orvalhatas, ainda quisermos gloriar-nos disso. E, afinal, isso seria mais um prazer para o amável Elquias. As tuas gregas ali, as da orla e das mangas ficariam reducidas a frangalhos. Por cima dos arbustos espinhosos o deserto de Judá e a do pescoço o suor a destruiu. Agora és um perfeito judeu. — E sempre alegre em Tomé. — O perfeito porcalhão do qual eu tenho nojo. Replica irado escariote. — Basta te ter limpo o coração, Judas. Diz calmamente, Jesus. — Isto é o que tem valor. — Valor, valor. — São uns estenuados de cansaço e de fome. Perdemos a saúde. Só ela é que tem valor. — Diz-se um modo grosseiro, Judas. — Eu não te obrigo a ficar. — Tu é que queres ficar. — Enfim, me convém fazê-lo, estou. — Dize logo a palavra que está te queimando. — Tu estás comprometido aos olhos do sinétrio. — Mas estás em tempo de voltar atrás e reconquistar a confiança deles. — Eu não quero voltar atrás porque eu te amo e quero estar contigo. — Na verdade, tu dizes isso de um modo que mais parece ódio do que amor. — Mastiga entre os dentes Judas e o fio. — Pois bem, cada um tem o seu modo de expressar o amor. — Ora, Vite, até quem ama a mulher, mas mói ela de pancadas. — Não me agradaria essa espécie de amor. — Diz Tiago de Ezebedeu tentando desfazer o incidente com uma brincadeira. — Mas ninguém acha graça. E graças a Deus também ninguém retruca. Jesus aconselha. — Vamos sentar-nos na soleira da casa. — O beiral é largo e nos protege do orbalho. — E há aquela saliência nos alicerces da cozinha. — Eles obedecem sem dizer nada. — E tendo chegado à cozinha, assentam-se junto aos pés das paredes. — Mas esta simples observação do Tomé. — Estou com fome. — Essas caminhadas noturnas me fazem ficar com fome. — Torna despertar a discussão. — Mas que caminhadas. — É que há dias estamos vivendo de nada. — Responde-lhe como sempre, escariote. — Na verdade, na casa de Nick e na de Zaqueu, nós comemos bem. Nick nos deu tanto que foi preciso dar aos pobres, porque senão se teria perdido tanta comida. — O pão nunca nos faltou. — O pão e algumas coisas para comer com ele, até aquele caravaneiro nos deu. — Observa, André. — Judas, que não pode desmentir aquelas palavras, fica acalado. — Lá ao longe, um galo, saúde, o primeiro sinal da alvorada. — Oh, ainda bem, daqui a pouco é dia, diz Pedro espreguiçando-se, porque estava quase pegando no sono. Todos em silêncio ficam esperando que chegue o dia. — Ouve-se um balido em um lugar fechado, depois também ao longe, e ouve o barulho de um guiso na estrada mestra. Mais perto já se faz ouvir o agulho dos pompos de Ananias e uma voz rouca de homem que vem vindo do meio dos caniços. — É um pescador que está voltando da pesca e reclamando porque ela foi pouca. Ele vê Jesus e para, fica hesitante e depois diz. — Seu Tuzderto, me prometes abundância no futuro? — Abundância para lucro ou por necessidade? — Necessidade. Eu tenho sete filhos, minha mulher e a mãe de minha mulher. — Tens razão. — Procura ser generoso e eu te prometo que não te faltará o necessário. — Dê-te recompensa e te dê a paz. — A paz contigo também. — O homem saúda e lá se vai, deixando seus peixes na fieira pendurado pela boca a um galho de salgueiro. Volta a reinar o silêncio e é interrompido apenas pelo frufru do vento dos caniços e pelo grito de algum passarinho. Depois se ouve um chiado mais perto e a cancela rústica que o Ananias construiu e se abre rangindo. — E o velhinho se deixa ver já sobre a estrada perscrutando o céu e a ovelha o acompanha malindo. — A paz esteja contigo, Ananias. — Mestre, mas desde quando estás aí, por que não chamaste e não me mandaste abrir? — Cheguei a pouco. Não queria incomodar ninguém. — Como vai, José? — Sabe de uma coisa? Ele está mal. O pus, ele está saindo de um ouvido e ele tem muita dor de cabeça. — Eu acho que ele está morrendo, ou melhor. Eu achava. — Porque agora tu estás aqui e eu creio que ele vai ficar são. — Eu ia saindo para procurar ervas e fazer uns emplastos. — Os companheiros de José estão com ele? Estão aqui? — Aqui estão os dois. Os outros foram para diante. Aqui estão Salomão e Elias. — Os fariseus vos aborreceram. — Mal tu havias partido e depois mais. — Queriam saber para onde havias ido. Eu disse que foi a casa da minha nora emmaçada. — Eu fiz mal. — Tu fizeste bem. — Estiveste lá mesmo? — O velho está tremendo. — Sim, ela está bem. — Mas ela não quis te ouvir. — Não. É preciso orar muito por ela. — Pelos filhos pequeninos, que ela os eduque como quer o Senhor. — Fiz o velho. — E duas grandes lágrimas descem para terminar de dizer o que ele não diz. — Por fim, ele diz. — Tu os viste? — Um. Um, eu posso dizer que vim. Os outros fiquei conhecendo por ouvir falar neles. Estão todos bem. — Eu ofereço a Deus renúncia e perdão, mas é muito amargo ter que dizer-te. Eu não os verei mais. — Verás logo teu filho, e com ele estarás em paz no céu. — Obrigado, Senhor. — Entra. — Vem. Vamos logo ao ferido onde ele está. — Na melhor cama. — Entram no jardim bem cultivado, e dele passam para a cozinha, e da cozinha para o pequeno quarto. — Jesus se inclina sobre o doente que está dormindo e gemendo. Ele se inclina, se inclina ainda mais, e sopra sobre o ouvido dele, e está tampado com uma atadura, já cheia de poça. Depois ele se reerque e dá um passo para trás sem fazer nenhum ruído. — Não despertas? Pergunta em voz baixa o velho. — Não deixa eu dormir. Ele já não sente mais dores. Vai restabelecer-se. — Vamos agora aos outros. — Jesus se aproxima da porta sem fazer barulho e passa para o quarto grande, onde estão as caminhas que foram adquiridas na outra vez. Os dois discípulos, cansados, ainda estão dormindo. Eles velam. Eles velam até amanhã. Eu da manhã à tarde, por isso eles estão cansados. Eles são muito bons. Os dois devem estar dormindo com os ouvidos descobertos para poderem despertar logo. — Mestre, o nosso mestre. Chegaste a tempo, José está... — Curado. Eu já o fiz. Ele está dormindo e não sabe, mas não sente mais dor. Só terá que limpar-se da sujeira e estará tão como antes. — Ó, então limpa-nos a nós também, porque nós pecamos. — Em quê? — Porque para dar assistência a José, nós não estivemos no templo. — A caridade faz de qualquer lugar um templo. — E no templo da caridade está Deus. Se todos nos amássemos, a terra toda seria um templo. Fica em paz. Dia virá em que Pentecostes quererá dizer amor. Vós fizeste ao antecipar-te os meses. O Pentecostes futuro, porque amaste o vosso irmão. Lá do outro quarto, a voz de José está chamando. — Ananias, Elias, Salomão, estou curado. E o homem aparece coberto apenas com a túnica curta, emagrecido e ainda pálido, mas sem sofrer mais nada. Ele vê Jesus e diz, — Ah, foste tu, mestre meu! E vai correndo beijar-lhe os pés. — Deus te dê paz, José, e perdoa-me se sofreste por mim. Eu me glorie de ter derramado sangue por ti, mestre. Como derramou o meu pai, eu te bendigo por me teres tornado digno disso. O rosto sincero de José, postou pastorzinho, esplêndido de alegria com essas palavras, e se torna nobre como uma beleza que provém de uma luz interior. Jesus o acaricia e fala a Salomão. — A tua casa serve para fazer muito bem, Salomão. — Ó, porque ela agora é tua, mestre. Antes não servia-se não para o rosto, para o sono pesado do transportador, mas eu estou contente porque ela te serviu e serviu a este justo. Agora teremos alguns dias bons contigo. — Não, meu amigo. Vós partireis logo. Não nos é mais concedido sossego. Este tempo vai ser mesmo um tempo de prova para todos, e somente as vontades fortes permanecerão firmes no caminho. Agora vamos partir o pão juntos e depois ireis logo ao longo do rio, indo o meio-dia de caminho à minha frente. — Sim, mestre. — E chance de também? Também ele, a não ser que ele tema receber nova ferida. — Ó, mestre, assim quisesse Deus que eu tivesse que ir à tua frente para a morte, dando meu sangue por ti. — Uau! Eles saem pelo jardim coberto de orvário, e que brilha aos primeiros raios do sol. Ananias faz as honras da casa, colhendo dos ramos os figos temporões. E já estão mais perto de amadurecer, e se desculpa por não poder oferecer um pombinho, porque as duas linhadas foram usadas para o doente. Mas há alguns peixes, e eles, sem perda de tempo, põem-se a preparar a refeição. Jesus está dando os passos entre Elias e José, e estão contando a aventura pela qual passaram, e a força de Salomão, que transportou o ferido sobre o ombro por vários quilômetros, e um pouco deles feitos já de noite. — Mas tu, José, perdoas, não? Quem te feriu? — Eu nunca guardei rancor daqueles infelizes. Ofereci o perdão e o meu sofrimento pela redenção deles. — É assim que se faz, meu bom discípulo. — E Ogla, como vai? — Ogla se foi com o Timonil. Eu não sei se continuará a acompanhá-lo ou se deterá no irmão. Ele falava sempre que queria ir para o Líbano. — Sim, Deus o guia para o melhor. — Agora, ouve-se um forte churrear de passarinhos, formando um couro nas copas das árvores e uns balitos, e vozes de crianças de mulheres e zumbos, junto a uns ruídos de eixos que arranjem nos poços, o que significa que a população já despertou. No jardim mesmo são partidos os pães e distribuídos os peixes, e depois consomem a refeição. Logo em seguida, abençoados por Jesus, os três discípulos deixam a casa, percorrendo rapidamente o caminho que vai até o rio, penetrando pelo meio dos caniços frescos e que fazem boa sombra. E assim não se vêem mais. — Agora vamos descansar até a tarde, depois iremos atrás deles nós também. — Ordena, Jesus. E um sobre pequenas camas, outro sobre montões de redes que Ananias teceu, dizendo sempre que é assim não fica à toa e ganha o seu pão de cada dia, estende-se todos em busca de um sono reparador. Enquanto isso, Ananias, tendo recebido as roupas suadas, sai sem fazer barulho, fecha a porta e a cancela e desce até o rio para lavá-las, a fim de que estejam frescas e enxutas para a tarde. Diz Jesus a vó torta. E aqui colocareis a visão Jesus e um pequeno povoado da Decápula, de 2 do 10 de 44, e em seguida a outra, o endemoniado da Decápula, de 29 do 9 de 1944. E assim termina a visão vieta. E aí